Música Estamos de volta, esse é o terceiro bloco do Nerd Bêbado Pra você ver, já está um pouquinho mais alegre Vamos pra terceira dose de hoje Vamos lá gente O Nerd ficou pra trás já, vai faltar o Bêbado O terceiro e último bloco agora iremos falar sobre cinema O que lançou esse ano, o que está pra lançar, o que é bom e o que vai ser melhor ainda Vamos começar primeiro falando sobre fracassos Eu tenho um, na minha ideia, que foi um fracasso Apesar de eu ter gostado do filme, mas foi um fracasso A expectativa dele, que é o Avengers A Era de Ultron Não é, é que eu como, eu sou Marvete Eu sou Marvete Eu também sou Marvete Mas assim, eu acho assim Sem defesa, a gente só falou que ia fazer fracasso Foi fracasso Eu assumo Pela expectativa do que seria o Avengers Eu assumo o fracasso Acabou Todo mundo esperava o que fosse mais Fracasso Avengers Haters vão odiar Os haters vão odiar Só que é o seguinte Avengers Foi um fracasso Dentro da expectativa O filme é ótimo É ótimo É genial Mas assim É o que mostra que saturou E cansou Aquela coisa digitalizada O blockbuster do super herói O blockbuster do super herói A Marvel vai ter que se reinventar E detalhe Homem-Formiga vem aí Vai se reinventar Aí Vai se reinventar Aí eles vão se reinventar Porque senão Eu vi uma matéria hoje Vai ser extensa eu falar aqui Mas os caras vão se reinventar Vão ter que se reinventar Mas agora eu vou falar A única coisa boa do Avengers Foi o James Spader como o Ultron Cara ele é genial Fracasso Mas foi fracasso Segundo fracasso Poltergeist Cara Eu no outro programa do canal Sun Eu fiquei os três blocos Batendo no Poltergeist Com uma das grandes expectativas de 2015 Cara eu sou viciado no Poltergeist O verdadeiro O filme é uma produção impecável É A pegadinha do Silvio Santos é impecável É mais ainda Mas o Poltergeist fracassou Principalmente pra mim Eu sou mais do Poltergeist Anos 80 100% Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida 100% Terceiro Terceiro fracasso Foi fracasso de bilheteria Mas o filme me encantou Acho que me encantou a maioria Que foi Tchep 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 É maravilhoso Agora Desafio a você Fala aí o nome do diretor Ô louco Diretor de Distrito 9 Diretor de Elision Fala o nome Que o nome é difícil É Blankenhart Blanklamp Alguma coisa assim Não é Mas é Blankenhart é Blankenhart é É Blankamp Não O sobrenome é Blankamp Não é Blankenhart Certo Certo Foi fracasso Agora vamos falar Do que foi positivo Primeira Não não Primeiramente eu quero falar Do Kingsman Ah sim Cara Sensacional Ele fora do Ele estava fora Ninguém esperava nada Ninguém Sensacional Assista Sim Assista Kingsman é Perfeito No trailer fala A mistura de 007 Com o que que é Mistura de 007 Com o que que é Exatamente Essa mistura É incrível O que eles oferecem Eles cumprem Genial nota 10 Tá Agora O real sucesso De 2015 Até o momento Imortal Jones Man Cara Não tem Pra 2015 Igual Mad Max Mad Max Não tem Cara Até agora Até agora Mad Max É o melhor filme do ano Não tem Disparado Disparado Anonimidade Anonimidade Eu tenho aposta Dois que vão ganhar dele Que é Exterminador do Futuro Gênesis Não acho Também não acho Não acho Esse foi Por causa do roteiro Por causa da história Tá bagunçado Tá aquela coisa Ele vai seguir Os dois primeiros Exterminador Simplesmente As primeiras críticas Na verdade Exterminador do Futuro Foi O Schwarzenegger Tá um V.A. Hoje Nós estamos no dia 2 2 de julho As primeiras críticas Que saíram Foram positivas But Só positivas Porque falaram assim Eles Fazem muita referência Ao primeiro e ao segundo E ignoram o terceiro e quarto Eu acho que eles vão tentar ganhar Mas Eles vão tentar ganhar Fazendo Não superam Na minha análise Mas eu quero falar Tipo assim O trailer do Gênesis É sensacional É genial Mas o trailer já fala Tudo no filme Mas ele atiça muito O filme Ao contrário do Mad Max Tipo assim O trailer O Mad Max O trailer O que prometeu O Mad Max O trailer mostra tudo E tem muito mais que isso Exatamente É inacreditável Não é? Obrigado Então é isso aí Puta, obrigado Exatamente O Mad Max É um filme Roadpunk Que tem quase duas horas De filme De pura ação Ópera rock Em todos os sentidos Feminista Pra caralho Eu também Eu ponho um ponto Ó Joinha Não tem Joinha Os caras que levantaram Durante a sessão E foram embora Porque o filme é feminista E não fica falando Na porra do Mad Max Bando de idiota Ó Exatamente Bando de idiota E outra coisa Só que ele saber De musculação e academia Filha das putas O filme Mas o filme realmente Não deixa você respirar Do começo ao final Do começo ao final Porque ele tem ação Tipo assim Imparável Se é que existe esse adjetivo Imparável Imparável Ele vai do começo ao final Com Pura ação O principal O principal O personagem Que é o Mad Max Que é o Tom Hardy Que faz Ele não tem mais do que Quinze linhas De Quinze linhas de conversas Exatamente E ele tem E mesmo assim Ele tem uma atuação Tão incrível Genial Tá impecável Eu vou falar uma coisa Interno Impecável Desde o primeiro Mad Max Eu consigo assistir ele Como um protagonista A partir do segundo Eu consigo assistir ele Como um cara Que tava ali Era um cara sem nome Era um cara Que presenciou Aquilo que tava Aí o terceiro Nem comenta Não O terceiro Depois da cópula Do tesão A molecada Assistiu O terceiro Nem comenta O terceiro Vamos pular Eu acho Eu gosto da franquia O que é legal Do Mad Max É que você consegue Assistir Quem não assistiu Os outros filmes Consegue assistir Os três Posso dar uma dica Rapidinha Se você for assistir O último Mad Max Assista o dois Assista o último Agora o quatro Porque é um comparativo Muito legal Tipo Cresce É a mesma coisa Só que dez vezes mais Entendeu Assiste o primeiro Que daí você vai saber O que é história Assiste o terceiro Pra ver a tiranteca Abertura em off Do último Ele quis dizer Muito legal Isso aí É isso Mas Mad Max É o melhor filme do ano Até agora Até 17 de dezembro Mas a expectativa maior É pra dia 17 de dezembro 17 de dezembro Que nós estaremos lá Star Wars Provavelmente Ou estaremos Na cobertura Da Comic Con Que vai ter O pré-lançamento Star Wars Nerd bêbado Em peso Ou estaremos Em Los Angeles No Chinese Theater Nerd bêbado No Chinese Theater Eu vou Não É Então Nós temos O nosso repórter Nosso repórter de vinho Senhor Eduardo Eu vou Eu vou fazer ao vivo O nosso Tino Marcos Agora Gente Esse foi o Nerd Bêbado É muita bebedeira A gente atropela Outro mundo Eu vou prosseguindo Youtube E a gente vê a sequencia Da gente bebendo Pode repetir Exatamente E vamos Fazer mais uma vez Por hoje É só Vamos lá Todo mundo Virando seus copos Pra Terminal Terminal Nerd Bêbado Bonito Bonitamente Bêbado Aê galera Aê UD Eu vou cagar Seu Terminito UU Eu vou cagar Tchau, tchau. Tchau, tchau.